Estou aqui filmando para vocês aqui para mostrar para vocês uma casa abandonada. É aquela casa ali. Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreva aí no canal. Dê uma força aí para o canal. E você que é inscrito no canal, eu agradeço muito você que é inscrito. Tem aquela casa ali abandonada. Aqui eu estou no município de Milagres, na cidade de Milagres. Vamos chegar para lá, vai ver mais de perto. Vamos indo para lá. Olha. Muito bonito. Casa abandonada. Gostar desse vídeo, se inscreva no canal. Lourinho Aventura. Vamos chegar ali mais perto. Vamos chegar ali para perto da casa. Mostrar ali. Como é. Mais de perto. Desculpando aí também o barulho do vento. Quem está passando o vento. Aqui aí está fazendo barulho. Mas. É. Da natureza, né. Nós não podemos reclamar com a natureza. E a natureza faz parte da nossa vida. A natureza. Olha como é muito lindo. Essa casa aqui, ó. Vamos se aproximar mais. Para perto. Mostrar aqui também. Nós estamos. Ali a C.E. Aquele lado ali, sentido Milagres. Esse outro lado aqui, sentido Juazeiro do Norte. Vamos se aproximar mais aqui. Vamos se aproximando. Hoje, como é que está o tempo? O tempo está todo enumbrado. O céu. Tempo frio. Bora se aproximar mais aqui. Vamos se aproximar mais aqui. Vamos se aproximar mais aqui. Vamos se aproximar mais aqui. Galera, casa muito bonita, abandonada aqui no Ceará. Aqui é onde era a antiga balança. Que existia aqui em Milagres, né. Provavelmente. Seria do Vigia, viu. Tomar de conta daqui. Aqui é onde era a balança. Quando eu fiz um vídeo aqui. Olha lá. Fez um vídeo aqui. E essa casa aqui. Ficou de eu vir aqui. Para me fazer um vídeo. Sobre essa casa. E hoje. Estou aqui para mostrar para vocês. Para me deixar registrado no canal Lourinho Aventura. Vamos... Chegar mais para perto. Muito bonito, olha. E aqui é a casa. Vamos chegar para lá. Vamos chegar mais para perto. Vamos... Vamos mostrar aqui. Lateral da casa. Vamos olhar aqui o escudo. Vamos chegar aqui mais. Casa abandonada. Aqui no Ceará. Aqui é onde era a pia. E para cima, outra madera é aqui. Vamos... Entrar ali pela frente. Aqui é a outra lateral da casa. E aqui é a frente da casa. Como é que é a visão, olha. Que você tem daqui. Aqui. Caixinha de energia. Vamos. Entrar aqui. As brilhazinhas. As brilhazinhas acham aqui, olha. Onde é casa? Acho que não tenho ninguém aqui em casa não Estão olhando aqui nesse quarto Um pouco escura a imagem Mas aqui não tenho lanterna Estou sem lanterna, mas Dá pra ver Aqui Outro quarto Desculpa, né, galera A imagem ficou escura Aqui eu estou sem lanterna Aqui também Outro quarto Morcego A voana ali, ó E outro quarto Aqui é o banheiro Tinha até um tamborzinho ali, ó Ali é a caixa d'água Aqui é a sala Aqui é onde é a sala Aqui é a cozinha Tem até um fogão ali, ó Vamos chegar pra perto aqui Nós vem aqui de perto E aqui é a cozinha Aqui é a saída da A cozinha, ó Nós mostramos aqui, ó Que tem essa pia ali O local da pia, né Vamos Vamos embora, né Não tem mais nada pra mostrar pra vocês aqui Lembrando a você que Se não for inscrito no canal Se inscreva aí No canal Lourinha Aventura Ajuda o canal A mostrar mais vídeo Pra vocês Tá de morcega Morcega Bem gigante Olha Pois é, galera Até o próximo vídeo Que Deus abençoe todos vocês Estou aqui mostrando pra vocês Aqui a região aqui Casa Abandonada Aqui na cidade de Milagres Aqui fica Vizinha aqui a balança Da cidade Que antigamente funcionava Essa região aqui Essa casa Com certeza era do vigia Que trabalhava aqui Tomava de conta Desse local E hoje se encontra assim Abandonada Esse pé de árvore Bem bonito, ó Vou encerrar nesse vídeo por aqui Eu agradeço muito Por ter assistido até o final Que Deus abençoe todos vocês Vou encerrar nesse vídeo por aqui Mostrando Essa Pede Essa beleza aqui Da natureza Muito linda Tchau E até o próximo vídeo Que Deus abençoe Tchau 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 Tchau